Galera, esse é mais um daqueles vídeos que eu vou testar 100 jogos aleatórios da Gamebox Retro Elite Isso é uma porcentagem bem pequena, perto dos 140 mil games que tem aqui Tem jogos antigos tipo Atari, Super Nintendo, Mega Drive, Fliperamas, tem Playstation 1, Nintendo 64, PSP Cara, tem muita coisa legal aqui Eu vou testar tudo da maneira aleatória, apertando o triângulo aqui Ele vai selecionar pra mim uma plataforma aleatória Aí por exemplo aqui, Master System Eu entro aqui, aí eu aperto Select Eu venho aqui em selecionar o jogo aleatório E ele me dá um jogo aleatório do Master System No caso foi aqui, Action Fighter Aí eu vou entrar e vou testar Só que claro, eu vou fazer uma compilação com esses 100 games aí E se você quiser adquirir a sua Gamebox Retro Elite Já atualizada com esses vários 140 mil jogos O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado, beleza? Link da loja oficial da Black Games Que foi quem fez esse sistema personalizado aqui, né? Que organizou todos esses jogos E cara, é uma cacetada de jogo Vocês vão ver que tem jogo de tudo que é tipo nesse vídeo aí Dá uma olhada aí Eu duvido que alguém aí conheça 100 desses jogos Que eu vou mostrar Conheça todos eles Cara, se você conhece a metade, já te dou os parabéns Comenta aí quantos desses jogos você conhece Você já jogou Ou pelo menos já viu por aí E antes da gente fazer esses testes Eu já vou te convidar a se inscrever no canal Tanto pra você ficar atualizado sobre a Gamebox Retro Elite Tudo que eu mostro sobre ela Quanto também pra você acompanhar os unboxings De outros produtos que eu faço por aqui Relacionados a games e retro games Como por exemplo, consoles portáteis Videogames antigos Game sticks, acessórios Enfim, muita coisa mesmo que eu tô sempre trazendo aqui pra vocês Mas enfim, chega de enrolation Agora bora testar 100 jogos aleatórios da Gamebox Retro Elite Música A CIDADE NO BRASIL 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 HIT THE CANNON Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ando! Go! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas por hoje é isso aí e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!